MÚSICA A tua mãe foi às louvas e o teu pai aos garanguejos Cuidado sozinho em casa, cuidado de abraços e beijos Oh nina da camacha, diz-me o que quiseres Ver os que não têm o gelo para gazanhar a mulher Casei com uma velha da monta do sol Dequei a navegar e o rei da velha como uma solta Tornei a deitar, tornou-o a rasgar Perdi a cabeça e a tirei com a velha de pernas para o ar Pai nada! Casei com uma velha da monta do sol Casei com uma velha da monta do sol Dequei a deitar, tornou-o a rasgar Perdi a cabeça e a tirei com a velha de pernas para o ar